Tem áudio sim, trouxa. Eu não vou pular nele, ele tá aqui embaixo aqui. Calma guerreiro, foi mal, vou atualizar o KTH pro senhora. Embaixar onde porra? Atualizei também. Onde que esse cara tá vendo, tem gente aqui porra. O Patinho aqui, Sanches e da Silva, dá o bote nele, tá aqui embaixo aqui ó. Dá a volta, vem pela direita, aí nessa esquina que tem uma escada aqui ó. Já chega agressivando ele, ele tá aqui embaixo. Aí ó, escondido aí ó, vai vai vai, bate nele, bate nele. Bora, 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 levanta, vai. Vai, 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 levanta, 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 vai. Levanta, vai. Levanta. Vai palhaço. Levanta palhaço. Levanta. Deixa eu gemar ele aqui. Vai, vai. Gema esse merda aí, vai. Pode fazer as honras agora sim. Tá dormindo? E esse cidadão? Cidadão, você tá dormindo? Revisto. Revisto. Deve ser trabalhador de mineiro, revisto. O cara tá deitadão aqui véi. Não senhor, pegamos aqui o palhaço aqui. Não, achou o trastante? Vambora. Tira um paciente dele aí. Vira pra nós aqui. Vira pra nós aqui. Tá com um dinheirinho aqui que não tem origem não senhor. Vira pra nós. Tem dinheiro que não tem origem não. Olha aí. Tá, então vou te mostrar. Ele não tá respondendo. Ele não tá respondendo. Tá, tira o capacete dele aí. Deixa eu tirar aqui. Pode ser na borracha, no carinho. Olha aí. Aê. Pronto. 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 Ótimo. Ótimo. Pronto. Opa, acordou. Acordou, eu acho, hein? Ok, cidadão? Tá bom. Bate mais. Bate mais, as vezes acorda mais. Ele falta bater para bater mais. Ele tá dormindo aqui. Aê, voltou. Aê, ele aí, pô. Pode vir. Tranquilo, cidadão. Vamos lá, vamos, pô. Tava aí descansando, pô. Tava descansando. Cansou um pouquinho, entendeu? Acho que... Acho que eu fiz coisa errada aí e acabei pegando... Ah, você fez coisa errada. Vamos lá, vamos? Então tá bom, vamos lá. Qual que é a sua moto? Essa daqui ou a outra? Qual moto? Ó, tem uma moto ali atrás. Qual que é a sua? Aquela ali, a CG? Ou essa daí na frente? Não, doutor. A minha é S1000 aí, ó. A sua é S1000? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Senhor, pode ter mais gente tão por aí, né? Qual que é o seu nome? Não, não. Com certeza. Vamos pegar o perímetro aí. Grilo? Grilo Almeida? Ah, a placa básica é S1000. Por que você já ouviu esse nome? Grilo Almeida? Que isso, mano? Tem que parar, a moto acabou de sair. Ah, não, não, não. Deixei o cara fugir, mano. Negativo. H tá no QTH do... Quem tirou o gema desse palhaço, velho? Atualiza, atualiza. Ah, não, mano. É só pegar, guerreiros. É fácil. A moto dele... Bora, guerreiro. Bora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai o comando ficar aí, pô? Tem a moto, tem não. Tá na avenida, na avenida, na avenida. Ah, não. Quem tirou o gema do cara, velho? Tá, ele bateu e tá correndo a pé. Tá prendendo fogo a pé, pô. Em cima do viadouço. Tá embaixo da... Em cima. Pô, em cima e embaixo, caramba. Em baixo, em baixo. Provavelmente embaixo. Pô, ele me quebrou agora. Ó, tá todo mundo lá embaixo. Meu Deus, mano. Que bizonhada. Não, quem tirou a gema do cara, velho? Não, não. Agora vai, agora vai dar merda, né? Em cima do viadouço. Pede, pede pro cara aí, ó. Vamos, QTH. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Meu Deus, em cima e embaixo. Meu Deus, tá aqui, pariu. Meu Deus. Dá raiva disso. Pegou a moto aqui, tá na mão, tá na mão. Tá na mão. Atualizado, tá na mão. Tá na mão, senhor. Tá. Cê tá de brincadeira, cê tá de brincadeira. Meu Deus do céu. Tá machucado, cidadão? Cê tá machucado? O quê? Tá machucado? Tá de perto. Palhaço. E cadê a moto do palhaço? Cadê a moto dele? Deve ter caído lá embaixo, pô. Caiu lá embaixo? Não, eu não sei se não, mentira. Eu sou de polícia, ele vai embarcar na moto. Acho que alguém foi pegar lá, que eu tô fazendo barulho de moto. Será que não tinha nenhum fuso apontado? Cê achou que cê ia dar fuga mesmo? Eu achei. E não dá, hein? Ele tá fungido agora. 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 Começando mais um vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Estamos aqui, mano. Hoje vai ter a apresentação do curso, tá ligado, velho? Demorei pra apresentar que a gente tá começando o vídeo, né? Mas tava tendo uma parada sinistra aqui, mano. Tá, porra, o cara fugiu, mano. Obrigado, velho. Salva nada, né? Parabéns, parabéns, parabéns. Excelente, filho. Muito bom. Você é um bom cara, viu? Viu a oportunidade e fugiu. Tá errado não, porra. Burra é quem tirou a sua algema. É gol, é gol, é gol. Ó o gol, ó o gol. Ó o gol. GOOOOOOOL. Aê, garoto. Você é narrador, porra? Agora é comigo, tá? Agora é comigo. Agora é comigo. Pode, pode mais. Me deixa a pé pra trás de novo. Ah, eu já sei quem é esse. Eu já sei quem é esse do gol. Senhor, 90% de chance desse cidadão ter tentado entrar no exército. Eu lembro de um rapaz aí que ficava gritando gol também lá. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. 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 Ué. Volta pra cá, cidadão. Vem pra cá, vem. Mete o louco não. Palhaço. Vai lá buscar o Steve. Vai lá, vai lá, vai lá. Ajuda o Steve da rota lá. Vamos lá. Os caras tá rindo, velho. Nossa vergonha. Não tem nada de errado não. Tem não. Não, eu não fiz nada de errado. Fez não, fez não. Além de ter dinheiro ilícito, droga deu fuga. Nada de errado não. Cidadão, você tá cheio de dinheiro aí, cidadão. Alguém passou pra mim, doutor. Tá tranquilo, tá bom. Excelente. Alguém passou pra você? Vai, vai, vai. Vai ficar fazendo gracinha com a minha guarnição não, velho. Entra nessa viatura logo. Vai, bate a cabeça dele com força nessa viatura. Vai, bate a cabeça dele com força. Vai, 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 vai. Levar onde, senhor? Prefeito. Tá, tá. Posso levar já? Tem kit aí, guerreiro? Tem kit? Ah, você me passou, guerreiro? Eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui, eu tenho aqui. É, eu te passei. Tem aí? Correto. Vão. Ô, doutor. Você não quer que os dois vão aqui? Eu vou na moto? Pode ir, pode ir. 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 Você acha que eu ia... Ah, então. Mas é que tá. Nós não dorme, entendeu? Mas procura vocês, entendeu? Putazardo. Ué, ué. Você deu bobeira, porra. Tá dormindo em serviço, palhaço? Deu ruim, porra. Ah, dormir em serviço dá nisso, mano. Eu já tava te lendo, você vendendo as paradas aí. Você sabe que tá dois a um pra mim ainda, né? Qual o sentido desse... O cara aqui é palmeirense, hein? Olha esse, palmeirense aí, ó. O Paulão tá vindo aí, Sandra. O Paulão tá vindo aí. Bom trabalho aí. Já volto com vocês. Vamos lá ver o negócio do curso, velho. Vai começar agora. Vamos, cidadão. Sai do veículo com a mão na cabeça. Bora, cidadão. Vou descer aí, hein? Vai, vai descer, vai. Desce do veículo com a mão na cabeça. O cara não quer descer, não, velho. Desce daí. Desce, vai. Fica mirando que eu vou abrir a porta dele. Calma, calma. Vai. Desce do veículo. Desce do veículo. Desce do veículo. O cidadão tá... Tá metendo louco, hein? Vai, porra. Desce do veículo, caralho. Porra, às vezes eu não quero usar a força, tá ligado, guys? Mas às vezes pede, né, mano? Porra. Eu vou cair. Desce do veículo aí, porra. Vamos gemar o senhor aqui. Será que o senhor é mudo? Fica aí parado aí. Checa o carro dele. Tem alguma coisa? É. Tá cheio de comida aí o carro dele. Comida? É, dóiadinho. Porra. Verifica ele aí. Verifica ele se tem alguma coisa aí. Vou ver. Porra, o cara é louco, mano. Vidro todo escuro paradão aqui. Não dá pra saber quem tá dentro. O cara não reage. Não tem nada, hein? Só comida. Tá aqui trabalhando, né? Só comida? Só comida. Deixa ele, então. Vê, cidadão. Acordar, cidadão. Caralho, o cara tá dormindo aqui, mano. Ele tá com 7 mil reais aí. Os cara vai roubar ele. Deixa ele. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a gema aqui e ele vai entender nada. Eu não tô entendendo que ele não fala, porra. Será que esse é aquele caso que tem que dar ali umas? Pra ele ouvir? Vamos ver se ele vai conseguir ouvir. Tá ouvindo? Esse tipo de cara aqui vai tomar. Não quero saber, não. Porra, tá me derrubando, caralho. Acorda. Eu vou bater mais. Não, cara trabalhador. Não sei o que tá acontecendo. Se ele tá com algum problema mental. Chama o médico. Chama o médico. Vamos chamar o médico pra ele. Eu não sei o que tá acontecendo. O que é, cidadão? Opa, voltou. Voltou, cidadão? Voltou da onde, cidadão? Você tá drogado? Você tá drogado? Você tá drogado? Não, não. Você voltou de um lugar que você não saiu. Como é que você voltou? É o quê, doutor? Como é que você voltou de um lugar que você não saiu? Eu dormi dentro do carro, doutor. Caraca, mas você tava dormindo em pé, porra. Não sei. Cara, todo machucado, velho. Que que é isso, velho? Machucado? É o seu olho roxo, sabe? Nem que tá machucado, ó. Ah, não. Tá com algum problema aí, cidadão? Quer médico, alguma coisa? Ajuda. O doutor era bom. Ué, então tem que ir lá, ó. Vamo lá. Vamo pro hospital lá, acompanha o senhor aí, sabe? Consegue dirigir ainda? Consegue levar meu carro? Tá, ó. Eu vou pedir aqui pro Steve levar. Ô, doutor. Ó, seu rosto. Deixa eu ver. Olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. Cê tem multa pendente aí. Não, doutor. Eu paguei... Eu deixo pago as multas. Que aí, se eu tomar a multa, aí desconto do que já tá pago, entendeu? Que que é? Que que foi? Eu não entendi essa manha, que eu não entendi isso não, hein? Como assim, filho? Tá estranho isso daí. Cê tá só complicando. Vai lá, vai. Não se complica não. Entra lá, filho. Vai. Vai lá, vai. Você consegue dirigir assim? Tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. Vambora, vambora. Ah, porra do céu. Cuidado. Esse é o zumbi. Ele deve ser mecânico, né? Não sei. Com saca. O cara se machucou sozinho, nem bati nele. O que é esse? Se machucou só, porra. Fala, cidadão. Qual o problema aí? Caralho. Tá me ouvindo aí, o palhaço? Tá, porra. Chegou um carro ali. Chegou um carro ali. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vai dar merda. Tá, porra. Alguns caras ali, mano. Que é? Lixeiro aquilo ali? Lixeiro, mano. Olha os lixeiros com a mão pra cima. Os lixeiros estão com o lixo pra cabeça, mano. Que isso, mano. Limpa os dois. Tá limpa os dois. Tinha que ver que eu conferir, senhor. Tava ali. Vô, senhor. Chegou pra gente na central lá, que já tinha lixo aqui. Exatamente. Quem é que falou isso? Quem é que falou isso? Que central? Do lixo é lá? É muito lixo, senhor. Aí a cara fica meio... Já foi ele. Já foi ele. Já foi ele. Cara sério, eu não ia aceitar o cidadão com o cara pintado, não. Mas não. Não, senhor. Esse aqui é lixo, senhor. Lixo, não. Isso pra mim é pintura, pra mim. Tá bom, senhor. Você vai ficar discutindo aí. A gente sabe que isso aí é pintura. Tá bom. Vai, pode virar. Esse cara aí é cabeça de lixo, pô. Pronto. É porque tava com a mão bota com o lixo na cabeça. Não entendi. Meu Deus. Olha esses caras, velho. Os senhores viram até a base militar. Isso. Sim. Quem que... Quem que bateu essa nota aí? Quem que foi? Quem que é o cabeça por trás disso aí? Bom, doutor, a gente só tá trabalhando. A gente só entendeu pra pegar isso. Então, mas tem um dono, não tem? O chefe, o líder, alguma coisa do lixeiro? Ah, é lá na central lá, doutor. Quem que é o nome, pô? O nome... Você trabalha pra alguém, pô. Qual que é o nome? Tem o Francisco. Tem o Francisco. Se uma viatura for lá na central baixar ele agora? Porque ele te passou agora, né? Baixa ele lá. Vai lá, doutor. Vai, vai. Ah, se eu for lá, não votou não, hein? Pode ir, doutor. Então, vocês vão ficar sob custódia aí até a gente averiguar a situação. Pode bater o rádio aí. Vai ficar militar aqui. Sim, senhor. Militares aqui na entrada principal, por gentileza. Esqueci qual que é a rádio. Vamos avaliar essa situação aí, tá? Não tem limpeza nenhuma. Isso aqui é uma base militar, tá? Já tem quem limpa. Já tem quem limpa. Isso aí nunca aconteceu. Excelente. Trabalha para a prefeitura. Não tem problema nenhum. Mas aqui nunca a prefeitura... Se você chega aqui e fala que tá limpando pela região e parou aqui, é uma coisa. Agora você falou que alguém mandou você vir aqui limpar dentro do quartel. Não, 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 não. Mete esse doido não. Todo mundo ouviu o que você falou. Positivo. A gente veio limpando. Você falou que o Francisco mandou você vir aqui. A gente vai achar ele lá. Ok. A central pediu pra gente vir aqui pegar isso também. Tranquilo. Tá. Os senhores conhecem o Gustavo aí? Gustavo. 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 É. É Gustavo. Não, eu também não. Não, não sei não. Só perguntando mesmo se vocês conhecem o Gustavo. Que que é que você falou ou é o cara pintado? Não, usei agora. Veio lixeiro pra tentar reverter esses dois. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Não foram revistados. Vamos verificar lá o... É Matias o nome dele? Você falou? Francisco, doutor. Francisco, né? Correto. Vamos lá checar o local? Vamos lá. Segura eles aí. Vamos lá. Vamos lá. Estranho, hein? Um cara lá do outro lado. É estranho. É isso aí. Você viu essa? Nossa, não tem nem condição. Que negócio é esse de cara do outro lado? Você não tava aí, Nacias. Mas tinha um cara com um celular em cima do monumento ali onde a gente fala a recruta. É, já você ensinou. Lá? Aonde você tá falando? Lá na entrada. Na ponta. Só botou a bandeira antes dos recrutos voltarem. Sei, sei. Então, ali. Tinha um. Ele tava em cima do negócio de frente com a Ebi olhando com o celular na mão. Aí abordamos, conversamos. Aí do nada... É isso. Antes eu fui mandando ele ir embora. Aí a gente voltou lá e ele tava na lojinha aí. E agora ali no clube. É, meio estranho isso aí. Agora três lixeiros na entrada da base. É, tá muito estranho isso. Dia da apresentação do curso. Excelente. Caralho. Eles vão apresentar o curso. A gente vai checar esse primeiro, velho. Marcação no GPS aí, ó. Tem certeza que ele vai chegar lá. Não vai ter nenhum Francisco lá. Não vai ter ninguém lá. Não vai, não vai. Esse nome aí é... Outra. Como que ele vai... O tal de Francisco mandar limpar dentro da base do exército? Quem deu essa autorização? O senhor deu essa autorização? Dei. Dei. Tem recruta pra limpar. Nós vamos... Agar. Exato. Excelente. Ah, recentemente aí. Agorinha aqui. Eu abordei também um cara. Fui abordar o carro dele todo fechadão. Os vidros escuros. Mandando sair. Ele não saía. Aí eu abri as portas e ele tava lá paradão lá dentro. Aí eu tirei ele. Comecei a perguntar nada e nada de responder. Do nada ele fala. Voltei. O rapaz voltou da onde? Você tava aqui sem apriora. Voltou da onde não... Voltou da onde não saiu. Noqui noqui na droga. Você tá drogado? Você tá usando alguma coisa? Não, você me leva no médico ali. Meteu louco. Chegando aqui, galera. Chegando aqui no negócio do lixeiro. Vamos ver. O lixeiro tem que tá aí, mano. Tal do Francisco. Vamos ver se vai ter alguém. Ninguém, ninguém. Ele falou que trabalha a parte da tarde. Então... Já é tarde ainda. É tarde ainda. Já é tarde. Já trabalhei ainda. E se bater noite a gente tem que pegar ele embora. Não tem que ir embora? Vai dormir dentro? Não vai, né? É seis horas da tarde. Peraí, peregueiro. Peraí, peregueiro. Ah, merda. De novo eu saí da merda da viatura. Eu tô acostumando essa merda. Pode desembarcar. Vai. Vai. Agora tem que saber onde que ele fica. É. Aqui tem uma porta, né? Eu acho que ele ficaria aqui, né? Vamos bater aí. Qual que é o nome dele? Francisco. Ô, Francisco. Ô. Vamos ver se Francisco tá aí. Ô, Francisco. Ali não tem nem pra onde ir. Não tem, não tem. Tá vendo aí, galera? Tem nada de Francisco aqui, velho. Deixa eu ver aqui, pra cá. Nada, nada. Nada de Francisco, né? Nada de Francisco, senhor. Pegaram esse caminhão aí e tá metendo o louco na pó da base dele. Esse caminhão pode ser até roubado, viu senhor? É, tem que ver isso aí. Vamos checar a placa dele. Vamos checar a placa dele lá. Ai, entra logo o gado do carai. Porra, demora do carai, velho. O outro é o gemão tenente. O sargento é o gemão tenente. Excelente, sargento. Dá um papo aí. Dá um papo aí. Dá um papo aí. Então, onde vocês se conhecem? Vocês aí, vocês três? Hã? De onde vocês se conhecem? Não, se eu conheci eles, eles são encaminhados a trabalhar no caminhão deles, entendeu? Sou o que fica atrás, o outro lá é o piloto. Vem o... Eu e o outro coleta os lixos, o outro é o piloto. O cara que pediu pra você vir, qual que é o nome dele mesmo? Eu creio que é o senhor Francisco, se não me engano. O senhor Francisco. Comandante da central. Comandante da central. Como é que a gente consegue falar com ele? Geralmente é o piloto, sabe? Que ele recebe chamada. Eu só vou ficar me conectando os lixos. Entendi. A gente chegou lá, não tinha nenhum São Francisco lá. Como é que fica? Aí, aí eu não sei não. Onde é que foi? Não é, eu não sei. Porque geralmente a gente chega nesse tempo. E se não tem, então o que? A gente vai embora. Se tivesse, a gente venha recolher e ir embora. Não, não, não. Ô comandante, que que ele chegou falando, senhor? Ele falou que... Você falou que teve um chamado pra cá, pra você vir limpar. Eu, senhor? É. Falou isso? Tá jogando... Já tô jogando pra cima do outro? Tá jogando pra cima do outro, a parada? Não, não, não. Não, ele disse isso mesmo. Mas a gente saiu... Eu... Eu sigo as ordens do piloto, entendeu? Eu venho, se ele vem, eu venho, eu coleto, eu vou embora. Então, ó... Tu tá falando que é ele. Ele que recebeu a ordem, correto? Não, não. Nós... Nós, a prefeitura, eles... Não. Quem recebeu a ordem pra vir pra cá? Quem foi? Quem? Nós recebemos a central. Qual o nome? Qual o nome? É nóis. Você falou que não era você, agora é nóis. Como é que é? Não, mas o seu trabalho aí... Qual o nome do rapaz que recebeu a ordem? O motorista ali, que você falou que é o motorista que pega tudo. Qual que é o nome do motorista? Não, não. Motorista a gente recebe da central, entendeu? O chamado. De lixo. Você tá se rolando. Vocês chegaram ali na porta. Falou que era pra limpar ladrinha dentro, porque teve um chamado pra limpar lá dentro. Então, a gente teve um chamado que tinha que recolher lixo aqui, ó, colher de lixo. Lá dentro. Não, aqui não vai estar nenhum, senhor. Que estranho isso daí, hein? Ah, a gente tá aqui há muito tempo, nunca chegou um caminhão de lixo aqui. Por isso mesmo, assim, deve ter um monte de lixo dentro ou não. Você tá metendo um louco pra mim, Saldão. Não, mas vocês acabaram de dizer que nunca havia um caminhão de lixo aqui. Não, porque a gente tem equipe de limpeza lá dentro, não precisa. O meu falou que é Francisco. Nós não estávamos cientes desse daí, não. E o, como é que é o seu pessoal? Não, não estávamos isso, não. Pegou cadê o porquê? A minha foi pra um rolo aí de coco ralado que eu achei no lixo, entendeu? Não acreditaram, mas... Não achei, não. Não entendi. Fala o português, vai. Foi um coco ralado que eu achei no lixo. Não, você não achou coco ralado. Fala direito. Foi bobo. Disseram que era uma tal de cocaína lá. Ah. Aí você achou no lixo, vai falar que era seu. É, não. Eu achei, estava comigo, geralmente. Eu tinha ciência de eras, entendeu? Ah, tá. Vou meter esse louco pra mim também. Tá de boa. Esses caras foram liberados, galera. Esses caras estão metendo louco, velho. Metendo louco. Ninguém nunca pediu pra entrar dentro pra limpar lixo, mano. A porta tá aberta pra visita, viu? Trabalhador. 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 Se esses caras não estão metendo louco, eu mudo meu nome. Tá pegando um info bonito aí. Os cursos daqui a pouco mandarem isso. Caralho. Vamos entrar lá, guys. Vamos lá que vai ter o curso. Vai ter... Curso não. Vai ter... Eles vão mostrar o curso. E a gente vai decidir qual que a gente vai pegar, mano. Vambora. Ah, caralho. Cada um que aparece do nada, velho. Boa noite. 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 Boa noite, seu soldado Moraes se apresentando. Apresentado, cara amassada. Obrigado, Moraes se apresentando. Ô, Moraes. Quando você fosse apresentado, não vou. Vamos bater na cara, viu? Boa noite, senhor. Boa noite. Soldado Raquel se apresentando, senhor. Apresentada. Aí bate na cara também, isso. Não, não. Ela desviou, desviou na hora. Desviou ali rapidinho, senhor. Bom, ali, vamos ali, vamos ali se apresentar, né? Vai pra não tomar porrada, né? Boa noite, general. Cabo da Silva se apresentando. Boa noite, Guilherme. Apresentado. Boa noite, tenente. Cabo da Silva se apresentando. Apresentado. Vamos apresentar, então vou por causa do caralho, então. Tá reclamando ainda. Os caras pagando pra correr, não. Você apresentou lá. Vai, ó. Por isso que eu me apresentei, ó. Excelente. Eu me apresentei, ó. Os restos não. É uma pagatinha de pagamento. Isso, isso. Oliveira ali, moita. Vem, moita. Ih, tem alguém moita ali, ia se escondendo. Alguém tá se escondendo. Bom, guerreiro. Já pude. Vai ter que pagar, sargento, vai. O que mais me deve aqui? Da Silva. Tá devendo, né, da Silva? Eu? Tá devendo, não tá, não, tenente? Tá devendo. O que, senhor? Tá devendo, da Silva. Cai, dezinho, vai. Bragueiro, dezinho. Caralho, o que eu tô devendo, velho? Caralho, que... Que gado do caralho, velho. Pra mim? Caralho, o Nacar, se apresentando, senhor. Três. Apresentado, vai. Quatro. Pode falar. Seis. Vem o delegado da UABF, que vai ser, na presidenciária, né? Como é? Oito e meio agora, velho? Vou tá lá, pode ficar tranquilo. Todo UAB vai tá lá disponível pra ele, não pros cursos, que são mais importantes. Poxa, boa, boa. Tá bom, excelente. Às vezes até que esse gado sabe falar alguma coisa, velho. Boa noite, guerreiro. Ih, olha a gadícia, olha a gadícia. Boa, hein, apresentada. Ó a gadícia, ó a gadícia. Excelente. Excelente. Você falou excelente só pra ela, tá ligado? É muito gado, velho. Saudade do Moraes se apresentando. Ó a cara amassada do outro. Ô, Moraes, agradeço. Puta que pariu, velho. Cabo, você vai agradecer o Moraes que você pagou por causa dele, ô, Cabo? Estão te batendo na rua, Moraes? Boa noite, senhor. Não, senhor. A cara tá me amassado. Vou bater, tio. Todos aí, viu, guerreiros. Os sargentos estão nos cursos preparados aí, aeronáutico. Ih, eles vão apresentar, velho. Nossa, velho. Quero ver a merda que vai dar, galera. Apresentado, guerreiro. Você é moita, viu, guerreiro? Chegou agora? Moita pra caralho. Paga, vai. Não fez. Não fez. Eu dei a corridinha. Chegou agora! Vamos ver. Como é que é? Porque eu não vi, né? Eu não sou de falar muito, não. Mas ele falou que chegou agora. Ele já deu a corridinha? Moita. Moita. Mentindo pro senhor, comandona. É duas, viu, guerreiro? É duas. É duas. É isso aí. Caguetei e jogou o carro em cima do comando. É isso aí. Nossa, hein, senhora. Ah, lá já começou dando merda já, velho. Vai, sai, já. Vai lá, vai lá, guerreiro. Nossa senhora, velho. Os melhores. O que vai pegar uma bota de nota lá pra anotar os pergados. Eu já anotei. Em casa, eu anotei que tem... Pelo menos umas 50 perguntas pra cada, Alisson. Excelente, ô. Excelente. Eu tenho que tirar uma dúvida mesmo do curso. Isso, pode tirar quantas precisar aí. Eu vou fazer tanta pergunta pra esses caras que eles não vão saber responder, velho. Tá, pô. Eu quero saber qual o tipo de parafuso usado na fuzilagem do navio, mano. Ah, por que? Eu quero saber se o míssel for atingido no navio. Eu quero saber se eu vou morrer na hora ou não, velho. Cada um com seu cada um, tio. Vambora. Ih, eu acho que vai começar, hein, guys, ó. Vai começar, vai começar, hein. Vai, porra. Fala, cara, alguma coisa. Alguém falando aí, Guilherme. Não tô escutando nada, velho. Também não. Não tô escutando nada. Oliveira, você tá bem, Guilherme? Bom dia, Guilherme. Você não tá querendo virar fuzilha, Guilherme? Bom dia, você... O cara vai apresentar um negócio de outra coisa e quer virar isso aqui. Eu sou o Oliveira, Guilherme. Eu sou o Oliveira, Guilherme. E o Sargento Sanz e o Sargento Ice, por gentileza. Entendia nada que ele falou. Em seguida, a gente já vai abrir uns slides pra vocês aí. A gente vai estar apresentando como será o custo do agente e como será aplicado. Meu Deus. Algum dos seres tem alguma dúvida? Ué, não perguntou nada. Não falou nada. É o seguinte, vou começar pela apresentação do fardamento da marinha. Esse que eu tô usando aqui, esse daqui é o fardamento aquático. Ele e os senhores vão usar pra fazer o quê? Combate aquático. Nele vocês vão mergulhar, vão aprender a se defender e vão aprender como analisar situações em campo. Que o objetivo da gente aqui é treinar vocês na água. Entendi. Não na terra e nem no mar. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Senhor, uma dúvida, por favor. Isso, é isso que eu gosto. Enche de dúvida. Quais são as especificações desse fardamento aquático? Quais são as diferenças realmente do porquê a marinha utilizaria ele? Quais são os equipamentos que vêm junto desse fardamento? Ele não vai saber responder. Ele é apto para mergulho. Então, ele é um equipamento que você vai usar em extrema necessidade. No caso, de uma excursão que você... Excursão. A gente vai viajar, pô, tá ligado? Não é incursão, não. Qual é o melhor equipamento que ninguém consegue te ver? Então, qual é o melhor equipamento pra você se loucou, como eu ver, debaixo da água? Submarino, senhor. Pô, dá-se... Mas foda do submarino. Foda de mergulho. É o melhor oxigênio, senhor, pra poder respirar e... Quando você sai do submarino, você não é peixe. Você não vai conseguir respirar debaixo da água, né? Então, pra isso, eu fico esse trágico. Do meu lado direito, vai vir com o sargento lá com outro tipo de uniforme. Vai estar dando seguida a apresentação do uniforme do sargento. O general chegou ali, tá lá só olhando. Eu não tô conseguindo ouvir, senhor. Não tô ouvindo também, senhor. O meu uniforme é pra segmento de ataque... Todo o ambiente tem... O general russo apresentando instrução dos sargentos. Porra, tome atenção aqui pra anotar. Quero que se dane esses dois aí, senhor. Vamos lá, guerreiro. Prossiga. Bom, continuando. Comissão, comando. Fica à vontade. O uniforme que vocês veem que estão... É o uniforme onde vocês vão utilizar em barcos. Onde vocês vão estar lidando com alta temperatura. Quanto de vento, quanto de ar, o que for. Água. O que pode acontecer na ocasião onde você estiver dentro do seu navio. É alta temperatura? O meu uniforme é tanto para água quanto para terra. Tá, tem uma pergunta. Tem uma pergunta, senhor. Pode perguntar, Dacil. Qual o nome do armamento? O nome do armamento? Essa é uma SMG semiautomática. Mas qual o nome original do armamento, senhor? O nome do armamento, no momento, eu não vou saber te informar, tá, Dacil? Vai. Mas assim que eu souber, assim que eu vou pegar a informação e passar para o senhor. Claro. O silenciador já está equipado aí? Sim. O silenciador já está equipado. Tá aí? Já. A arma já é silenciada. Ah, sim. No momento, senhor. A gente está apresentando um uniforme. Outras perguntas que a gente tem vai ser aplicada. Eu estou quebrando escala. Eu quero deixar isso com dúvida, mano. A gente vai estar passando a discussão certa, etapa por etapa. Ô, senhor. Eu tinha uma dúvida ainda no uniforme do sargento. Ele informou que dá para utilizar tanto na água, tanto na terra. Mas quanto na água pode utilizar? Eu vou te explicar, Dacil, o conforto do sargento Ice, na alcozião que você vai estar em mar, você vai estar no bar, no navio, ele é mais propício porque ele é manga longa. Então, você vai estar de contra-correnteza, você vai estar com a baixa temperatura, você vai estar no arco aqui. Essa máscara aí, uma dúvida que eu tenho, essa máscara aí faz parte do uniforme também? Essa máscara camuflada. Do sargento Sancho. Foi um uniforme montado pelo sargento Souza, senhor. Sargento Souza? Sim. Você já me deve, já, né? Você já me deve anteriormente, já. Agora você está vivendo mais ainda, viu? Está botando o cara máscarado ali, porra. Esse capacete aí, você vai mergulhar com esse capacete aí? Esse capacete é a delícia. A porta do meu orgulho. Galvez, esse curso, esse negócio não era para ser mostrado para nós, era para ser mostrado só para eles ali, os auto-comando, né? Só que ele acabou liberando para a gente ver também. Então, após o mergulho, você vai para o combate desse jeito aí? Por isso que já está tomando as bronca. Afirmativo, porque como ele é um padamento de pilotação, é o comando. Então, não vai ter como trocar o padamento no local. Vai com o cilindro desse jeito aí, né? O cilindro dele vai ser dispensado após o remoramento na terra. Tá certo. Caralho, né? Está metendo no louco essa porra nenhuma. O fardamento é bem parecido com o sargento Sanches. A diferença é a manga curta e o capacete de cor diferente só para diferenciar o fardamento. Pega o combate descalço. Vai. Não tem o pé de pato não lá. Ele está descalço. Na hora de nadar, o senhor vai usar o pé de pato? Pô, mas essa pergunta é de palhaço, mano. Isso é palhaço. Isso é pergunta de palhaço. Esse capacete vai usar ou vai ter que tirar? Esse cara é burro, porra. Agora a gente vai sair, guys. Eu não consegui mostrar. O cara meteu um slide, porra. Está me tirando. Como é que eu vou ver slide aqui no jogo, porra? Não tem como, né? Aí não tem o que fazer. Eita, porra. Está dando creio. Eita, cuidado aí, moça. Levanta aí. Aí, boa. Cuidado, cuidado. Sem empurrar. Cabo não anda. Vambora. Vamos pegar lá devagar que as aeronaves estão do lado de fora, ok? Vamos ver, vamos ver. Primeira estampa. Ah, eu estava ali no caminhão. Boa, boa, boa. Obrigado, obrigado. Porra. Alguém foi preso, velho. Alguém tomou uma chamada aí. Eu não sei. Mano, tomou uma cubelada. Espera aí, espera. Alguém está algemado aí. Calma. Quem acha que sou eu? Você está algemado e está dirigindo? Ah, com o acelerador. Meu Deus do céu. Ah, eu. Como é que eu vou tirar você daí? Eu não sei. Você vai ter que descer aí do caminhão. Tem que tirar ele do caminhão, isso. Não tem como descer. Não, alguém desalgema ele daí mesmo. Bom, eu vou ser tenente. Agelou o tenente com uma doze na bomba. Agelou o tenente com uma doze na bomba. Vamos tentar desalgemar esse moço aqui. Desalgemou ele. Tenta aí, tenta aí. Deixa eu tentar. Afasta todo mundo, velho. Mais um pouquinho. O Silva tem acertado o meu colo ali. Olha ele falando com o senhor Devil Ih, o Devil aí é dele? É, não consegue não, né? Isso é o Fabricio Espera aí, espera aí, eu tenho o GD96 Isso, isso aí tira, senhor Isso aí tira Agora assume o piloto correto Tá roubando o caminhão aqui Pô Vai a pé agora, seu trouxa do caralho Já tem, já tá cheio Tá cheio, senhor Vai roubar o caminhão da casa do caralho Porra, bicho Vai sentando no meu colo, pô, tá doido? Tá, é pra ir lá pro galpão já? Pode ir, pode ir Vambora, vambora, gás Tem que ir lá pro galpão lá, levar esses bizonhos Porque eles vão apresentar lá pra nós Tá confortável ir atrás? Não, tranquilo Tá, não, é, desfrei isso aí Agora, mascarada ali Já passei coisas piores aí Caramba, ela tá mais um Ué, eles vão mostrar a aeronave assim? Não, porque isso aí foi o que eu venizei Ué, olha onde a gente tem que ir? É aqui mesmo Provavelmente eles vão fazer uma dessas aí Vamos ver, gás Vocês tão ouvindo essa sirene? Ah, porra Tô ouvindo Sim, 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 sim Tem alguma sirene aqui por perto Acho que tá tendo treinamento do Bob lá embaixo Deve ser isso Ah, sim Que isso Barulheira do caralho Caralho, velho Corre Então assim, dependendo da situação vai ser usado um Dependendo vai ser usado o outro Tá, eu quero o nome, tio Já tô anotando aqui, eu quero saber o nome Basicamente a aeronave é isso É isso, sargento Souza Mais alguma coisa? Sério, já falamos aqui com o Bob e isso, né? As aeronaves têm permissão pra olhar de perto, senhor? Positivo, vocês podem ficar à vontade O senhor pode repetir os nomes, senhor, das aeronaves? Souza, você tem os nomes da aeronave? Não vai ter, não vai ter As aeronaves vão ser cedidas pela força aérea Ah, ah, ele não sabe o nome É aeronave, nós sempre vamos pegar emprestado com a aeronave Sei senhor É sempre importante saber o que a gente tá utilizando, mas tá tranquilo Podemos olhar de perto, senhor? Com certeza Vamos lá olhar, guys Vamos olhar de perto as aeronaves, tá ligado? Cara, eu tô muito trouxo pra fazer as perguntas Eu sei que eu vou me ferrar ainda, por causa de vocês, essa merda, velho Sargento, as suas ordens Uma pergunta, qual é a altura segura pra poder pular de uma aeronave igual a essa? Quando você tá fazendo um salto Exato Você tem que fazer um salto preciso Então vai ser em média de 2 a 2,5 2 a 2,5? Isso De 2 metros a 2,5 Que porra de precisão é essa, velho? Você tem que fazer uma produção contínua Que tá metendo louco 2 a 2,5 metros e meio Porém que você vai tá cortando um cilindro, máscara de oxigênio O seu armamento Um salto errado Além de você tá se machucando Você poderia tá Dando um belado de cabeça pro seu companheiro Que vai tá com você Exatamente Eu tenho mais uma dúvida aqui, guys Olha o monte de pergunta que eu vou fazer, quer ver, ó Senhor, uma dúvida aqui na frente O que seria esse negócio branco aqui embaixo? Essa daí seria a câmera A câmera? Seria não, aí é uma câmera Câmera térmica, assim? Também Isso aí faz pra você, quem tá no comandão de bordo Visualizar os inimigos antes Essa aeronave tem a opção da corda, senhor? Pra tá fazendo algum resgate? Negativo Negativo, aquilo ali em cima é o quê? Senhores, a aeronave vistoriada por vocês? Visualizada por vocês? Isso aqui é o quê? Aqui em cima, na minha cabeça Isso aí é um suporte pra cabo de aço Pra você descer, um rapel Ué, e o que que eu acabo de perguntar? Mas isso tá desativado aqui na marinha Isso tá desativado, não vai ser utilizado Isso aí, ó Eu vou olhar cantinho pro cantinho E vou perguntar Eu quero olhar tudo Eu quero olhar tudo Vamos lá Vamos não, vamos não Não terminei de olhar Não vou, não terminei de olhar Calma Exatamente Eu não quero dúvidas Deixa eu dar uma A embarcação Ah, não tem mais nada pra perguntar não Eu ia fazer a pergunta disso aqui Mas ele já falou já Do cabo de aço Do que o outro aqui atrás Esse helicóptero Ele é pra levar mais Terrestre, né? Sim Mas em missões nossas Vai a mesma quantidade do verde Quatro Contando com o piloto Suplementação também, né? É Vai fazer malhação na praia Vai levar suplemento Vai levar Testosterona Vai botar na veia Pra subir o músculo Dá uma olhadinha Papapá Tranquilinho Tá tranquilo Agora tem uma dúvida Do caramba Só uma dúvida aqui Esse chifre Que parece que tem aqui em cima Precisa pra quê? Parece o chifre aqui Do helicóptero Ninguém vai responder Ninguém É um suporte É um suporte É um suporte de arma Mas a gente não vai utilizar A arma nesse helicóptero Nossa, última forma Última forma, sargento Isso é corta fio Corta fio É isso Tem embaixo e tem em cima Mesma função Só pergunta paia, velho É isso aí É isso aí Tranquilo, tranquilo Deixa eu ver Porra, só eu que tenho dúvida? Só eu, mano? Será que é porque eu quero fazer isso daqui? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Esse cara vai ficar me seguindo, porra Quais perguntas, caralho? Ela tá desativada aí Nem a câmera, nem o... O senhor, uma dúvida Nesse curso a gente vai aprender também a pilotar Ou vai ficar ali como um... Na parte de trás ali Não, nesse curso vocês vão aprender a fazer o salto Ah, o salto, né? Então, fala com ela ali que... Fala com ela ali que pular machuca, soldado Cuidado que se pular em movimento machuca Eu não peguei ela caindo, velho Segura aí, segura firme aí que senão cai Meu Deus, quase que eu bato ali Ele não foi ali não Mas tá indo Então, sujeito Ah, postiva É o... Se eu fazer o curso de paraquedismo Não agregará alguma coisa na marinha? Ué Você vai ter o curso de paraquedismo Postiva, não desembarque tático, né? Exato Meu Deus do céu Pode desembarcar Vambora, vambora, vambora Ih, rapaz, olha lá Ele vai apresentar aquele que a gente usou, hein? Ih Eu vou até usar binóculo pra poder olhar melhor, hein? Tô doido pra ver Caralho, o general tá de pistola na mão Pega na minha então, pô Pega na minha pistola Vamos ver, vamos ver Vamos ver O que que vai dar ali? Pô, ele podia chegar mais perto, né? Será que tem muita areia aqui? Perto aqui, deve? Acho que deve ter Mas ele deve ser um pouco fundo Na próxima embarcação da Cifra Consegue a próxima embarcação, Sargento, Sanchez? Eu já jogo aí direto pros caras ouvir, tá ligado? Caras de puta, né? Chegando de motinha Rapaz, aquele bicho tá com medo de acelerar, mano Olha isso, ó Será que ele sabe eu fora? Meu amigo Será que tá armado? É fora, Sanchez Tem alguma dúvida sobre a embarcação? Sim, senhor Sim, senhor Gostaria de saber o nome da embarcação, senhor Bom, esse aqui é uma lancha A lancha náutica Isso aqui? Boa raça Ela é uma lancha de ataque Rápida e furtiva Lancha náutica? Será que tem lancha Lancha aérea? Lancha terrestre? Ô, senhor Muito bom Sobre o armamento ali, senhor Não são funcionais Não são funcionais Lancha asfalte Senhor, qual é a velocidade máxima da lancha? Velocidade máxima da lancha é em torno de 300 km por hora Que? Aproximadamente Mentira, mentira Não é isso tudo não Eu utilizei aquele dia Senhor, ela comporta quantas pessoas? Essa lancha, ela comporta 4 passageiros Senhor, é possível atirar de fuzil no passageiro, senhor? Negativo Senhor Porra, é pergunta de idiota, porra Rádio, aí é pergunta de palhaço, mano É pergunta correta, caralho Fazer igual que eu vou fazer agora O vidro, ele é blindado? Negativo E o casco da lancha? Também negativo Não suporta tiro de fuzil, nada? Ele pode até suportar tiro Mas ele não vai ficar no ar, na água por muito tempo Submerso Ué, vai pro céu, porra? Essa lancha é utilizada pra quais situações especificamente? Essa lancha é utilizada pra situações onde a gente precisa de agilidade E possa chegar bem mais rápido ao inimigo Senhor, se a gente tiver que utilizar ele por um longo período Qual a duração do combustível do mesmo? Consegue ficar pelo menos um dia utilizando? Utilizar ele 24 horas sem pausa Sem pausa nenhuma? É, saber se... Consegue, consegue utilizar sim Consegue, consegue Consegue sim Cara, ele tem um local pra botar os alimentos, as mochilas, os armamentos Sim, sim, tem todo o seu local Caralho, tem toda pergunta merda Tem um local específico no casco da lanchação Eu quero aferrar esse trouxa Eu até passo uma pergunta Eu ia perguntar onde que cabe tanto combustível, senhor 24 horas? O senhor? Silêncio constrangedor, hein, Guia? Silêncio, ensurdecedor, isso O casco tem a sua profundidade pra aguentar a quantidade de combustível suficiente pra esta operação 24 horas, sim, Guia? Ainda tenho uma dúvida Eu perguntei sobre as antenas, o senhor disse que era por radar São radars E aquele negócio em cima ali, perto das antenas ali, serve pra que? São as antenas de rádio O que tem em cima ali, ele serve pra que? Esse é o sonar O que que é isso, senhor? É o radar da embarcação São dois radars Como eu já informei É um submarino É um sonar É um sonar Ela tem iluminação, senhor? Cara, isso tá muito bom, velho E onde é que tá a iluminação, senhor? A iluminação da embarcação fica embaixo Mas vai iluminar a água? Embaixo Senhor, ela tem os sensores da tubarão, senhor? Ah, vai tomar no cego, ó Banda pra H10, porra Tá metendo no louco Já todas as dúvidas, senhor Eu não entendi a sua pergunta, Hernandes Repete de novo, Hernandes Você tem sensores a animais marinhos, a tubarões? Hernandes, paga H10, por gentileza, Hernandes Paga H10, paga H10 É uma dúvida Há uma dúvida, Hernandes Paga H10, tem que pagar H10 Paga H10, manda pagar H10, é isso Manda H10 Você já viu alguma embarcação com radar pra detecção de tubarões, Hernandes? Só pesqueiro Só pesqueiro Em filme tem, senhor Hernandes Bom, eu não filme, Hernandes O sargento já deu a instrução, já que tem um sonar na lancha Então o sonar ele deve captar, se o peixe for grande Então, Hernandes, paga H10 aí, Hernandes Execução, vai Ele tá com... Paga H10, não, Hernandes Não é um dois As embarcações chegarão assim que possível Mas, deu pra ser, qual foi o ano de fabricação? Caralho, ele quebra o cara, velho A lancha não tem ano Ué, ué 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 Muito bom Deve ter sido feito esse ano aí, né Acho que completou um ano, ele falou Eu tô tentando te acertar pra esse bicho, velho O bicho é burro demais, velho Você é um bugatti náutica 300 por hora? Ai, cara Deixa eu ver outra coisa, cara Já volto com vocês O generão não tá conseguindo ouvir esse monte de merda, velho Já volto Muito obrigado, muito obrigado Vou botar a algema aí É, lá no hangar, lá Interessante Gostei de você Quem botou a algema, desce aí, ó Desce aí Já, tira daí mesmo onde você tava, pô Se você botou daí, tira daí ali, ó Que você não vai conseguir, tio Isso, isso Não, não, não Para, para, para Isso Para de tentar aí Você tá cheio de algema aí Você tá querendo prender todo mundo? Não, senhor Quem é que tá aí? Aí, ó Brigadeiro Vem cá agora Brigadeiro Aí, pronto, tá bom Correto, correto Vai lá, vai lá Tá me devendo, brigadeiro Deixa ele algemado E aí, você tira lá em cima Vambora Você me deve, hein, brigadeiro Brigadeiro Tá algemando todo mundo aí, ó Vai deixar ele assim, ou brigadeiro? Aí, vai deixar ele lá Você vai ficar devendo ele, hein, ó Ele ia te deixar assim O cara vai algemado E aí, vai deixar essa vergonha Que laço, né? É que eu não sei como é que eu vou te tirar nem isso Tá no meio do que eu tô gravadinho, irmão Já falei isso, eu acho, umas 30 vezes, tá? Não é pra botar o cinto Com o bico parado Não tem, não faz sentido nenhum, tá? Sim, sim Pô, é, realmente faz sentido assim, tá? Mas... Não, não, não Faz muito sentido É, entendi É, pô, parece que é o meu superbração, pô Ele falou que é dentro do galpão? É, aqui, ó É, aqui mesmo Ah, tá um ali, tá um ali, ó Ah, pô, tem que descer o gemado pra todo mundo ver, hein Eita, deu ruim aí, eu acho, hein Vai desembarcar Ué, e essa aeronave destruída aí, velho Foi abatido o cara, velho Agora é aeronáutica Boa tarde Como todos sabem, meu nome é 3º Sargento Oliveira Positivo Boa tarde, senhor Boa tarde, senhor Boa tarde Boa tarde Eu e o 3º Sargento Alec Estaremos apresentando os cursos Da Força Aérea Brasileira Mas antes de tudo, rapaziada Com... Pô, perdão, senhores Rapaziada Não, senhores Ai, já começou bem Já começou bem, velho, rapaziada Os senhores, um pouco da história Da Força Aérea Brasileira Positivo? Você sabe o que? A Força Aérea Brasileira É o ramo aéreo Das Forças Armadas do Brasil Ah, é? É um dos 3 serviços uniformizados E o seu ramo militar Foi chamado de Forças Aéreas Nacionais Ah, vou anotar É porra nenhuma Eu sei tudo de cabeça Tá metendo no louco E a Força Aérea Ela obteve seu batismo de fogo Durante a 2ª Guerra Mundial Olha aí, ó Participando da guerra Antisubmarino Eita Que foi no Atlântico Sul E na Europa Perto da Itália, né? Tem um grande reconhecimento aí Na Itália, na Itália Exato, exato Eu conheço a história do meu país, porra Tá metendo no louco, porra Acho que eu sou burro Eu vou estar apresentando aos senhores As aeronaves aqui com algumas informações Ué, mas de novo Vou ver essa aeronave Vou ver o caralho Vou pular isso aí Vocês já viram, velho Senhor, uma dúvida que eu tenho aqui Muitas pessoas na rua me param Perguntando sobre a FAB E eu reparei que elas têm tatuagem Pessoa com tatuagem pode ingressar na FAB? Senhor, a situação é o seguinte Não pode ter tatuagem à mostra O que tem para ingressar na Força da Brasília Na verdade, são tatuagens com apologia ao crime Nem tatuagens com apologia ao crime Não se permite dizer nenhuma força Porque tatuagens não à mostra Pode adentrar Caso o mesmo adentre e seja reprovado Ele entrar com o mandato de justiça Infelizmente a justiça vai obrigar que a gente ingresse o mesmo Entendido Tá, cá, esse aqui eu vou mostrar Aqui temos o Tiger F5 Mas o nome dele é complicado, viu? É Nortrof F5 E-Tiger O país de origem dele é Estados Unidos da América O mesmo é americano E fabricado pela Nortrof Corporation, certo? Ele tem um design moderno Mas o mesmo foi desenvolvido em 1954 Foi adquirido pela FAB do Brasil Em 1965 Porém, ele esteve cotado para equipar a FAB em 1965 Mas devido a burocracias de documento Só veio para a FAB em 1975 Dez anos depois Porra, sei fazer matemática Estou aqui à toa, não Pode ser Eu vi no jornal que teve umas unidades do F5 Que foi modernizada aí pelo exército Positivo, esse ano A unidade do batalhão foi também? Positivo Que ela explode com a temperatura alta Quando alguma aeronave solta um míssil em você Você solta o flare E o míssil não vai para essa aeronave E sim para o flare Positivo? Sim, sim, sim E se os caras estão sabendo Aqui pelo menos vocês estão aprendendo alguma coisa Mas eu ri mais no outro Esse aqui você vai aprender muito A velocidade do mesmo é de Mach 1.6 Aí vocês me perguntam Qual que eu vou pegar aeronáutico marinha? Mach equivale à velocidade do som Qual a velocidade do som? A velocidade do som é 1000 km por hora Qual a força G máxima chegar ali naquela aeronave? Perdão? A força G máxima Com o ser humano Uma pessoa chega a sofrer nessa aeronave Você tem essa informação ou a força G? Deixa eu ver aqui Faço pergunta boa Aí Não Força G não Ah, entendi Tá tranquilo aí, tá? A força G máxima de aceleração é normalmente de 46,2 46 Força G? Que isso, porra? Nossa, a chave é corpo humano 46 milissegundos A chave é corpo humano, você aguentava 5? Não, desconsidera, sim Desconto se deram há muito 46, que porra é essa, véi? Força G, guys É um força G É como se vale um peso seu Então 46 força G é 46 vezes o seu peso, porra Tem como, né? E ataque ao solo Positivo, senhor? Positivo O senhor, eu identifiquei ali que embaixo da aeronave tem um, não sei, é um míssil aquilo ali, maior do que os outros ali Isso, é isso, é um míssil, mas esse não é teleguiado Esse daí é tipo um alvo Esse é naval? É alvo, esse é um alvo de precisão Ah, entendi Ah, também não vai saber Sim, eu creio que esse canhão aí eu ainda não vi, porque como teve a modernização no mesmo Eu ainda não verifiquei qual era a atualização do canhão dele, senhor Aí vou estar me informando, senhor Deveria ter se informado antes pra dar a instrução pessoal Então toma, então toma Então toma Esse aeronave chegou hoje, senhor Não tive Chegou hoje, não Não, senhor Ah Eu mesmo já pilotei essa aeronave diversas semanas atrás Mas se eu pilotou a versão antiga, não? Negativo Tô ouvindo jornais falando que o Fabio tinha chegado hoje Ah, tá ponderando o que, ô? Ponderar Não se prepara Que arrumar tudo Isso, é Tá dando risada Tá dando risada? Ele tá rindo, Sajera Tá rindo, general Aí Ele tá sendo engraçado, general Faz ele pagar, ué, isso Se complica sozinho, quatro É, porra É só uma seita, porra Vai ficar fazendo pergunta ao general, porra 9 10 Posso te levar Pra testar o canhão dele ali, viu? Eita, porra Eita, porra Eita, cara Sim, senhor Senhores, aqui temos O F39 Gripen Mas o nome Mas o nome do mesmo é o Sabjas39 Gripen Certo? Olha aí, ó Gripen Agora tem 35, né, sergente? Agora tem 35 Mas é que ele já veio na testa, senhor Agora tem 35, ó lá Explodiram o U, porra É a 36 Eu vi umas fotos na internet Que o O Gripen 39 Ele só tinha um estabilizador Essa é uma versão diferenciada? Essa é a versão A versão mais modernizada É a turberdicha 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 Ele comporta as duas pessoas? Positivo Não Não, comporta não Ô, o bicho é burro esse aqui, hein, mano Tem dois bancos Comporta duas pessoas? Não, é só uma Deixar outro de efeito ali Porra Tem que pagar 10, porra Esse palhaço, velho Ele só vai informar que vai tirar o piloto Não, ele informa e atira Eu tenho uma pergunta aqui, guerreiro Aqui, ó Qual que é o calibre do armamento aí? O calibre do fuzil dele? É Não, do fuzil não Metalinhadora, porra Deu fuzil Deu fuzil Deu fuzil Você quer saber o calibre das bombas? É, bomba e também, guerreiro Da metalinhadora, porra Da Silva Sim, senhor Põe seu fuzil ali na ponta Vê se fica ali Acho que não vai dar Ele vai cair, senhor Vou botar ali Vai cair, guerreiro Qual que é? Eu vou lá, ele mandou Vou botar um fuzil aqui, ó Não é aqui não Não sei nem onde que fica Dá uma olhada aqui, senhor Seu fuzil deve ser 5, 5, 6, 7 metros Tem uma pergunta também em cima Eu não achei onde que fica a metalinhadora Não acharam? Onde que fica a metalinhadora ali? Também não achei, visualmente Tem que mostrar, o sargento Tem que mostrar pros senhores aí O sargento tá procurando algum Algum skater na matéria O sargento, tá procurando esse Ele não sabe também, tá metralhadora Velocidade média do baragueiro Ele quer muita pergunta, senhor Velocidade média? Ué, já cortou? Não respondeu a pergunta do general Ô, senhor, não vou ter essa informação do armamento não, senhor Tá Poxa, eu vou ficar na dúvida Não, poxa, o da Silva Onde que fica a metralhadora? Eu não achei Metralhadora ou senhor? Ele só tem níssil Só tem níssil? Ué, ué Então, se o comando levantar ele ali agora E mostrar todo o grupamento aqui que tem uma metralhadora O senhor vai pagar quanto? Aí, o que o comando mandasse É o desafio lançado Já que você tá falando que não tem canhão Eu vou falar pro seu cara à frente dele ali E vou apertar ali o botãozinho do canhão dele Não, senhor Não, senhor Ué, tá com medo do que, pô? Não tem, gueiro Não tem, não tem nada a temer, gueiro Arregos, olha Vila, gueiro Quanto custa um DC pra ser fabricado pro EB? Sob medida, bacana, excelente Senhor, então Conforme os acordos com o governo brasileiro e da Suécia Ué Veio 36 caças em 2014 do mesmo Ué, e o valor? Certo O valor estipulado aí é 36 bilhões Então, cada um bilhão Ô, senhor, tem uma dúvida A compra foi feita em dólar ou em reais? Em dólar Você é fiscal, porra? Porra, as perguntas que esses caras fazem, mano Faz nem sentido, velho É, fiscal da receita A relevância de saber que pagou em dólar Nossa moeda é real Arrego Pagou em real, porra Se converteu, foda-se Acho que era fiscal da receita Ué, gueiro, não entendi, não Eu lembro quando você perguntei A velocidade do mesmo é Mach 2 Você lembra quanto era a velocidade do outro lá? Quem lembra? 1.6, senhor Mach 1.6 Depois eu vou explicar sobre a força G O sargento vai estar explicando Ah, senhor Vou explicar junto com a roupa 36 46 de força G foi foda, velho De missão, certo? Com funções de patrulha e ataque Além de capacidade de fazer operações contra alvos marítimos Hum, saco Aí não, aí não Não, senhor Aí meteu louco Não, aí é Aí é cada per... Eu só fiz uma pergunta, senhor Pergunta sem necessidade? Ele falou que era de patrulha, senhor E eu fiz a pergunta Patrulha aí, fora de forma Me perdoa, mas essa pergunta aí não... Fora de forma, gueiro Fora de forma Patrulha Patrulha Brasil Vem cá, vem cá Uma perguntinha Eu sabia que ele ia cair em uma, velho Cada pergunta é idiota, mano Agora você vai ficar correndo em volta da gente aqui Fingindo que você tá patrulhando Que você é um jato, tá bom? Vai, vai Vai, eu quero barulhinho Isso aí Inicia Cadê o patrulhamento? Cadê o patrulhamento, bizonho? Patrulhamento Inicia Modula Modular o rádio aí, ó Eita porra Batendo errado, batendo errado Eu te devo, senhor Tomou de tabela Vai fazer pergunta, idiota Eu vou dar mais um segundo Pra você iniciar essa merda Desse patrulhamento Andando Vai Vai Apoio Aéreo com vísseis Aí, ó Excelente Porra, eu tô ficando tonto Excelente patrulhamento pro senhor aí Boa noite Senhores, posso mostrar o próximo aeronave? Pode prosseguir Pode prosseguir Acompanha aqui, por favor E o outro vai continuar correndo Vai continuar correndo Que pergunta de idiota, velho Pode fazer PTR com o avião, velho Negativo Negativo Excelente O Embraer O Embraer O Embraer EMP312 Tucano Designado por nós A fábrica como T27 Positivo? Ele é de origem brasileira Fabricado pela Embraer Olha aí, ó De 1980 Olha aí, que bonita Com a modernização Positivo? Ele é menor um pouco que os outros Ele tem um comprimento de 9,86 metros E uma altura de 3,4 Ele tem envergadura de... Ô, você vai ficar rodeando ainda, velho E a velocidade máxima dele é de 440 km por hora O cara tá correndo ainda, velho Olha isso Ela tem metralhadora de 2,7 milímetros Positivo? Esse eu acho que dá pra ver Que é onde saem as balas, né? Ali em cima da asa ali? Na asa? Parece que tem um ferro ali, ó A bomboniere Você pode ver aqui, ó Bala de iogurte Bala de maçã verde Ah, assim, a munição Excelente Eu meti bala, velho A munição Mais uma informação pros senhores Que não deixa de ser importante Além da gente utilizar E a gente fabricar O Egito, Argentina Honduras Irã Paraguai Peru Venezuela Colômbia E Angola Utiliza do mesmo A gente vende a aeronave Positivo Não Bom Esse cara empurrando todo mundo Ele é pra qual função especificamente mesmo É diferenciando dos outros jatos Interceptação de tráficos clandestinos no espaço aéreo das fronteiras Positivo E até o ano de 2013 Era utilizado também como demonstração na Esquadrilha da Fumaça Podemos ir pro próximo, senhores? Liberou Negativo Pode falar, senhor Pode continuar, libero Ah, pode Ah, psicos Eu tô mais seguro aqui sabendo que tem patrulhamento em nossa volta Muito bom Patrulhamento da aérea ainda Senhores Muito bom Rangueiro, patrulha em volta da aeronave do Hércules Vai lá Senhores Estamos aqui Entrarão em patrulhamento junto com ele, viu? Sim, senhor Todos ouviram? Sim, senhor Sim, senhor Muito como Hércules KC-130 Positivo Ele é de origem americana, né? Fabricante pela Lockhead E desenvolvido em 1954 A FAB recebeu seus primeiros três C-130 Em 1964 Hoje temos um total de 29 unidades Senhor, uma pergunta Essa aeronave pode usar também pra paraquedismo? Então Ela será utilizada aí como No treinamento aí de paraquedismo Porque por ser uma aeronave de transporte E conseguir Ter muitas pessoas dentro dela Facilita Deixa eu anotar aqui Quantos passageiros, senhor? Passageiros, senhores Depende da situação Depende da quantidade de equipamento que está levando Bastante gente aqui Quatro, oito Tem oito Oito aqui atrás Abre aí, abre aí Oito sentado aqui atrás, senhor Isso É, dois aqui na frente É, dois aqui na frente Pô, maneiro essa aeronavezinha aqui, mano Pô, acho que a aeronáutica vai ser maneiro de fazer, hein, mano Eu não sei o que eu vou fazer, mano Eu tô em dúvida A marinha ou a aeronáutica, velho A aeronáutica é mais... Tá, tá ligado? Agora a marinha é marinha É um monte de trouxa A gente vai rir demais, velho E agora vamos estar dando a informação sobre o curso, senhores A Força Aérea Brasileira Aqui, a nossa Terá... Tem outra, pô Força Aérea Brasileira tem outra? Eu vou estar começando a informar sobre o curso de piloto para os senhores Esse curso será dividido em três etapas A primeira etapa virá um exame psicotécnico Onde ele será feita a avaliação da personalidade dos senhores Alguma instrução hoje? Alguma seletiva? Não, não Que isso, pô Não tá correto, então, guys Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado, mano Eles falaram várias coisas aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like e compartilha, mano Olha que doido, velho O que eu vou fazer? Marinho, aeronáutica Marinho, aqueles caras não vão saber fazer nada, velho E eu vou ficar puto Acho que é aeronáutica que os caras sabem fazer, velho Mas lá eu vou rir E aqui eu não vou rir muito Eu vou rir também Porque vai cair gente de helicóptero De jato Meu Deus, não tô em dúvida agora O que eu vou, marinha ou aeronáutica Meu pai do céu O Silva Eu tenho certeza Absoluta Que quem sentou no meu colo foi o Silva Vamos lá E eu não sei o que vocês preenchem Interessante Vamos embora lá Mas eu teria que fazer um treinamento Em conjunto com a Fabi Pra estar participando Pra ser aeronaval da marinha Cala a boca, Silva Valeu, falou E fui Tchau 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 Bem-me, salve-se, quando eu sei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh